E aí, gente, beleza? Estamos chegando na área, se liga que o Felipe Luque, da Liulara TV WA, bateu um super papo com mais uma diretora, Rádio Sena, que vem cada vez mais conquistando o seu espaço numa área em que os homens ainda são maioria. Fernanda Weinfeld, que você vai ver também. Agora você fica com o making of da nova campanha do Sem Parar, criada pela agência Isobar, a campanha traça o reposicionamento da marca. A ação tem como objetivo mostrar outros serviços que vão além do pedágio. Sem Parar dá tempo para viver. O Sem Parar é uma empresa digital, uma empresa de tecnologia que tem como visão facilitar a vida das pessoas. Sem Parar é um meio de identificação e pagamento para quem quer estar em deslocamento, seja através de um veículo ou não. Então toda aquela situação que dependa de uma identificação ou pagamento, o Sem Parar quer estar presente. Surgiu a partir de uma iniciativa de concessionários de rodovia na época e tinha primeiramente o objetivo só de pedágio. Depois, com o tempo, a gente entendeu que essa tecnologia poderia ser transportada para outros lugares também, em outras situações onde o usuário não quisesse parar para fazer alguma coisa. E o primeiro lugar que a gente foi depois do pedágio foi para estacionamento. E aí abrimos para outros estados, para outros estacionamentos. A gente foi para os postos de gasolina. A gente entrou nos drive-thrus com o McDonald's, agora em Lava Rápido e firmamos a parceria com a Movida. As pessoas que alugarem o carro vão contar com todo esse mundo de soluções. A gente passou por um processo longo de conversas com executivos, com parceiros, com consumidores. No momento que elas descreviam a experiência de passar com o Sem Parar, existia esse pequeno prazer, esse pequeno yes de furar uma fila ou não ficar parado. E a gente viu nisso um grande valor, um grande asset. O conceito que a gente criou fala que dá tempo para viver. E a gente que vive em cidade grande, está sempre correndo, sem tempo para nada, então ela facilita momentos que geralmente as pessoas teriam que pegar fila ou ia ficar parada para pagar, fazer um pagamento. O Sem Parar, ela deixa mais fluido esses momentos. A gente inclusive durante o planejamento criou uma nova doença, que é o déficit de vida crônico, que é justamente a sensação de que a gente, ao chegar no final do dia, deixou um monte de coisa para trás. As pessoas pensam que o dia deveria ter quase 30 horas, porque não cabe tudo num dia só. As pessoas ficam estressadas. O Brasil tem uma das maiores taxas de estresse no mundo. É que a gente passa, em média, em Rio e São Paulo, mais de 3 horas dentro de um automóvel. E não é locomovendo, é mais preso em trânsito. A gente faz o paralelo desse tempo que você ganha, com o tempo que você ganha para viver, para fazer coisas que você gosta, seja para curtir com o seu filho, seja para assistir um filme, para assistir uma série, para brincar com o seu cachorro. Fazer academia, mais tempo para curtir a praia, mais tempo você estar voltando de um feriadão para você chegar em casa e descansar mais. É chegar mais rápido no abraço na sua mulher, é chegar mais rápido nos lugares onde você quer estar. Sem Parar é sinônimo da categoria, ele é quase que inventor do que é esse negócio de você, facilidade de você ir e vir sem grandes barreiras e obstáculos. Essa campanha tem uma característica que a gente ama, que é o fato da gente ter a missão de tangibilizar um serviço que é invisível, porque a melhor tecnologia hoje é a tecnologia que é invisível, que a gente não percebe. Essa é a característica da melhor tipo de tecnologia. A marca do Sem Parar é uma marca com uma visão muito simples, de siga adiante, é uma seta que te mostra que o caminho pode ser fluido, pode ser rápido, pode ser simples. Fizemos uma revisão na marca e ela carrega uma identidade mais leve, mais moderna, então a gente sai do preto e vermelho para um cinza escuro e magenta escuro, que são cores mais modernas, dinâmicas e que traduzem bastante aquilo que a gente quer fazer daqui para frente. A gente tirou a nossa seta de um quadrado, afinal de contas a gente significa fluidez. O que a gente conseguiu ser muito feliz na criação é encontrar uma forma gráfica de retratar esse momento do yes, que eu falei, esse pequeno prazer, através desse conjunto de setas, como se magicamente elas estivessem garantindo a sua fluidez em momentos onde você teoricamente teria que parar. Então, conseguir retratar isso visualmente é algo novo para a categoria. A gente desenvolveu uma campanha completa, então tem um manifesto, tem filme para TV, tem rádio, tem internet, tem social, cada mídia tem uma linguagem própria para mostrar todos esses benefícios sem parar e como é importante na vida das pessoas para fazer elas ganharem mais tempo. o desafio é de seguir com uma marca que no futuro é uma marca de meio de pagamento. E esse conceito nosso de uma vida sem filas e paradas pode ser além do pagamento, não necessariamente num meio de pagamento específico, como um estacionamento, um pedágio, um drive true, mas pode ser um meio de identificação também. Você vai entrar em algum local, a gente pode facilitar, eliminar uma fila na sua frente e como identificador também liberar a sua passagem. A gente começa um piloto em breve de uma identificação e um pagamento também com reconhecimento facial. Por que não um dia estar num telefone, num aplicativo, fazendo pagamentos, identificação. Então, toda essa frente de tecnologias é um universo aí que a gente tem para explorar. Por isso que quando a gente diz para as pessoas que dá tempo sim para viver, o que a gente quer mostrar é que o dia a dia pode ser simplificado com ferramentas, com boas tecnologias e sem parar é uma dessas boas tecnologias que faz com que a gente tenha mais tempo para viver aquilo que a gente realmente quer viver. Sem parar dá tempo sem parar dá tempo para viver. E para comemorar esse reposicionamento da marca e para apresentar em primeira mão a campanha, o Sem Parar ofereceu um mega evento que rolou na Fundação Bienal aqui em São Paulo. E com muita honra nós do Reclame fizemos parte dessa história, com direito a live direto do evento e comigo como uma das apresentadoras. Hoje aqui vão ter mil pessoas, são pessoas que trabalham no Sem Parar. Nós temos um UOL aqui com o nome de todas as pessoas que trabalham e que de alguma maneira contribuíram para tudo isso. A marca não é só um novo design, um novo estilo, uma modernização daquilo que sempre foi conhecido como a solução para os pedágios e a solução para os estacionamentos. A marca reflete aquilo que a empresa é, aquilo que as pessoas são. Então tem os valores, tem a visão, tem os propósitos por trás da marca. E esse nosso propósito de transformar esses percalços, essas dificuldades cotidianas das pessoas em alguma coisa automática e que elas não tenham que se preocupar com isso, é para isso que a gente todo dia vai trabalhar, é para isso que a gente vive. Então esse momento aqui é o momento de mostrar que por trás da marca existe tudo isso. Existe esse posicionamento, essa visão, esse propósito e que tem calor humano por trás. Então eu vou pedir uma salva de palmas, uma homenagem para essa pessoa que foi o CEO do Sem Parar até 2017 e hoje ele é o conselheiro do Sem Parar. Então venha para cá, Pedro Donda! Vamos então conversar com o CEO do Sem Parar, Fernando Yunis, cadê você? Olha ele ali! Tudo bem? Tudo bem? Tudo bom? Só um, antes, um agradecimento para todos aqui, que tudo que a gente viu aqui fora e tudo que está sendo construído é mérito desse time aqui. Parabéns, pessoal! É um momento muito especial, muita gratidão e agradecimento por todo o time, tanto do Sem Parar, que trabalhou muito duro para a gente chegar nesse momento agora, como também todos os parceiros que têm trabalhado bastante com a gente e ajudando a criar esse novo capítulo da história da empresa. Bom, eu acho que é um dia hoje muito especial para o Sem Parar, uma empresa que tem uma jornada fantástica, já tem uma história brilhante, foi o primeiro unicórnio brasileiro, mas hoje ela começa um outro ciclo maravilhoso. A ideia é uma empresa que ainda é tão jovem, mas ela já quer se reinventar completamente. E esse ambiente, esse clima agora, é um clima de renovação. Até para quem está há muito tempo como eu estou aqui, dá a impressão de que essas pessoas estão chegando e estão fazendo tudo mudar. Inclusive a gente, que está há muito tempo já. A gente é tratado aqui dentro como cliente hoje. A gente percorre aqui como se fosse uma feira, uma exposição, e a gente lembra que a gente trabalha nessa empresa, que a gente faz parte disso. Então é muito legal, é muito emocionante. De lado, de frente ou de costas, vocês já me conhecem, né? E não é da firma, não. Eu sou Marília Gabi Gabriela. É renovador. Mostra para os funcionários, para o mercado, para todos os clientes que ela está sempre se renovando, sempre procurando novas formas de criar valor naquilo que ela vende. Não é só a parte comercial, está sintonizada com o seu cliente, sintonizada com o seu colaborador, com o seu funcionário, com o seu terceiro, com todos que movimentam esse organismo. A marca parece que não mudou, mas mudou completamente. Então esse era o nosso objetivo, fazer uma mudança responsável, sem nenhuma ruptura com a marca anterior, que era uma marca já muito querida das pessoas, mas fazendo uma atualização, trazendo ela para o dia de hoje. Uma modernização sutil, mas que fez uma transformação completa na marca. A gente está super empolgado, super satisfeito, honrado de ter participado desse momento icônico na marca. Uma marca aí de 20 anos quase e que teve a coragem de se reconstruir e sem perder a sua história, sem perder o que ela já tinha feito de história, de trajetória, mantendo a sua singularidade. Música Mas elas estão bonitas, hein, mulher? Dá para fazer tanta coisa. A infância boa que você tem. Você pode brincar com seus irmãos. Eu nem gosto dos meus irmãos. Aí, ó. Não gosto. Nós em Stapar temos muito orgulho de trabalhar com a Sem Parar e ver que cada ano eles evoluem mais em novas soluções tecnológicas e como isso melhora a vida da população em geral. Estamos com um carro novo da Nissan aqui, que já sai adesivado com o Sem Parar, com um produto Sem Parar Nissan, totalmente diferenciado. Temos um outro carro ali da Movida, que é um grande parceiro nosso. Quem alugar o carro na Movida já tem Sem Parar ali, para você usar enquanto o carro está alugado no seu nome. O McDonald's é uma... Não preciso explicar, né? O McDonald's é incrível. A gente poder pagar no drive-thru facilita a vida de todo mundo. Até o pessoal do MEC está adorando também, porque reduz fila. É uma gama de possibilidades aqui para os nossos funcionários, para os nossos parceiros aqui usufruírem, degustarem, vivenciarem. Há 19 anos dentro de uma marca que agora expande. Agora vai além dos horizontes, abre novos públicos, novas possibilidades e ajuda cada vez mais a vida do usuário. E aqui atrás é muito legal porque você tem todos os funcionários que participaram da montagem desse negócio todo, dessa vida dos 19 anos. Então aqui está o nosso reconhecimento para todo mundo que passou nessa história e que essa história continue por muitos anos de sucesso. Primeiro é mostrar aqui para todo mundo olhar com calma. Eu sei que a gente olhou ao longo do evento, mas eu tenho muito orgulho de ver isso aqui representado. Uma grande estrela do dia é o lançamento dessas criações. Eu acho que elas sem dúvida vão nos ajudar muito no próximo passo, na continuação da Sem Parar, na evolução. Parabéns a todos que criaram a marca, parabéns a todos que desenvolveram esse, criaram esse evento e parabéns a todos vocês que estão aqui pela presença. Parabéns. Intervalo rapidinho, a gente volta já já. Filipe Luque, Dario Lai na TVWA, bateu um super papo com mais uma diretora de cena. Dessa vez a Fernanda Weinfeld conta um pouco para a gente da sua trajetória e dos desafios de ser mulher numa área tão dominada pelos homens. É isso aí Bruna, a gente vai receber aqui no Reclame um monte de mulher, diretora de cena, São mulheres que superaram vários obstáculos para ganharem espaço numa indústria que até pouco tempo atrás não contava com tantos talentos femininos. A convidada de hoje é a Fernandinha Weinfeld, uma amiga talentosa, que a gente já fez um monte de projetos bacanas. É uma alegria estar com ela aqui hoje. Como que você começou a dirigida, onde veio esse desejo, como você foi parar aqui? Menina ali estudando, na verdade queria fazer área de biológicas, não tinha nem interesse. Biológicas? Olha! Mas sempre gostei muito de filme, de livros, tinha um lado ali do humanas que me chamava e eu fui uma época ainda na escola estudar fora e estudei em Los Angeles e o bichinho me picou. E você foi estudar o que? Eu fui estudar inglês, mas tinha umas aulas paralelas, aquelas coisas de universidade que te abrem ali, que ampliam um pouco os horizontes e aí o bichinho do cinema me picou, comecei a me interessar cada vez mais, acabei indo fazer publicidade mesmo. Já fui focada em publicidade? Publicidade, prestei publicidade, fui fazer isso e não teve jeito. Durante a faculdade me interessei por tudo aquilo, mas o lado da filmagem, do set, sempre me chamando a atenção e desde sempre. Eu lembro que eu consegui um primeiro estágio em agência e super legal e tal, mas eu falei, não quero, quero ir para a produtora. E quando eu vi fui assistente de produção, assistente de direção e fui indo, fui ficando apaixonada e direcionando um pouco minha carreira para isso. E vou dizer que a vida assim foi generosa comigo. Eu tive sempre pessoas legais, que me deram chances, que eu fui fazendo. Eu não sentia exatamente que por ser mulher eu tive alguma dificuldade. Até começar a ter um papel um pouco mais importante, até começar a dirigir, até começar a estar em sets maiores, ter responsabilidades maiores. E foi mais velha, assim, já mais experiente um pouco no mercado. Então, não nessa época que eu estudei fora tanto, que eu comecei a olhar e falei, opa, tem alguma coisa aí, é um assunto e a gente precisa começar a olhar para isso com carinho. E aí em retrospectivo eu fui ver que em algumas situações sim, o ser mulher fazia uma diferença. Alguém te falava uma coisa que não era tão agradável. Ou você, cansei de entrar em sala de reunião e a pessoa procurar onde está a diretora. Ainda era mais nova e mulher. Você já conseguiu chegar num ponto que você consegue impor o seu olhar, seu ponto de vista, você tem uma linguagem própria? Você falou se eu consigo impor... Eu acho que hoje eu consigo trocar. Eu acho que eu consigo ser ouvida. Ah, legal. É uma troca. E eu acho que isso que é muito legal. Eu acho que a gente ganhou um espaço de eu não chegar numa reunião, não chegar num briefing e simplesmente ser imposta e tentar cumprir, tentar correr atrás para conseguir um espaço. Eu acho que aos pouquinhos, mostrando o trabalho, quanto mais a gente filma, mais a gente tem chance de filmar e mais a gente tem chance de mostrar e começar assim, a ser ouvida. Como que você monta as suas equipes assim? Teus assistentes são homens ou mulheres? Você se preocupa com um set mais diverso? Eu trabalho com um set diverso, com certeza. Eu trabalho com parceiros, que são parceiros, que a gente vem fazendo coisas juntos e vem construindo juntos, mas também a cada projeto eu acho que ele cabe a algumas pessoas. Agora, eu nunca deixo de lado o fato de que hoje eu estou num lugar que eu posso dar chance para muitas pessoas. Eu posso dar chance para mulheres também. Então, quando eu tenho essa chance e eu vejo que tem espaço, eu acho importante que a gente se preocupe e olhe para isso. Porque eu já ouvi muitas vezes no começo assim, não, mas eu não deixo de chamar mulher porque é mulher, eu deixo de chamar porque o repertório dela não é tão bom quanto dos homens. Mas ela precisa filmar para ela ter um repertório melhor. Então, eu acho que é essa rodinha que a gente tem que fazer girar. Você acha que um dia você vai fazer coisas diferentes de propaganda? Vai se jogar num outro tipo de trabalho, longa, curta, documentário? Como que você vê o alcance? Até onde você pode chegar? Eu, na verdade, contando um pouquinho para trás, eu venho traçando um caminho paralelo entre os dois já. Eu desde sempre fazendo conteúdo e publicidade. Tanto que a minha formação é de cinema e de publicidade. E já fiz algumas séries, já fiz uma série documental, alguma série de ficção, alguns programas de TV. E estou agora no desenvolvimento de uma série de ficção, de algumas histórias de filme. Então, eu acho que uma coisa complementa muito a outra. Quando vocês entram numa agência hoje, é igual você entrava há dez anos atrás? Teve uma mudança, não teve uma mudança? Como é que você vê isso? Acho que teve, sem dúvida, não dá para dizer que não. Em que sentido, exatamente? Acho que tanto de homens, mulheres, gênero, tipo de pessoas, idades, eu acho que há uma mudança, sem dúvida. A gente vê mais colorido nas agências. Acho que tem agências que se preocupam mais com isso como uma pauta, como uma agenda. Tem outras que vai mais organicamente. E é que nem você falou, eu acho que quando você tem um compromisso, você tem uma agenda, você olha para aquilo minimamente com mais atenção. E eu acho que se a gente conversa sobre isso, se a gente fala sobre isso, não tem que ser engessado, não tem que... Eu acho que a gente, de novo, o que a gente falou, temos cada um no seu papel, mas a gente tem a chance de ajudar a essa diversidade. E os trabalhos ficam mais ricos. Você ouvir alguém que é um pouco mais novo, junto com alguém que é um pouco mais velho, alguém que vem de uma região diferente, que tem uma cor de pele diferente, que um homem falando a uma mulher, não é mais o olhar feminino, mas acho que não é sobre isso. Quando você está falando com uma agência, com um cliente, você deixa claro que você não está contratando uma representante de um gênero, você está contratando a Fernanda. Eu acho que quando as pessoas me chamam, eu não ignoro o fato de eu ser uma mulher, de eu ter a idade que eu tenho, de eu vir de onde eu venho. Acho que não dá para você anular isso e querer simplesmente ser uma coisa neta. Eu acho que eu tenho uma responsabilidade sobre quem eu sou. Mas eu também quero que chame a Fernanda porque é a Fernanda, porque vira um filme bonito, porque gostam do jeito que eu me coloco, porque gostaram do trabalho que eu fiz, porque ouviu alguém falar. E eu vou tentar selar o mais autêntica e mais verdadeira possível, dando oportunidade para quem eu acho que tem que dar, para o espaço que tem que dar, discutindo um assunto que eu acho que é importante daquilo. Acho que a gente tem uma responsabilidade, né? É um privilégio a gente poder usar 30 segundos, 1 minuto, 1 hora, 2 horas. Poxa, é um privilégio a gente poder criar um conteúdo que tanta gente vai ver. Mas a gente tem que ter uma responsabilidade também com o que a gente coloca por aí, né? Tem muita gente hoje defendendo que ser criativo é um ato de coragem. Você vê essa relação entre criatividade e coragem? Você acha que as marcas no Brasil estão sendo corajosas o suficiente? Acho que sim, as marcas começam a ser um pouco mais corajosas e não também. Acho que a gente está vivendo alguns tempos conturbados, onde tem muita coisa em jogo e eu sinto que tem um pouco de alguma retração também. Acho que ao mesmo tempo que tem uma parte que nos permite a cada dia dar um passo além, uma turma querendo fazer da comunicação uma responsabilidade, um recado, usar esse espaço para, né? Parou de ser só para vender. Eu vejo assim, pelo menos, a marca hoje tem uma responsabilidade de como ela se coloca. Estamos falando de nós como indivíduo, mas acho que as marcas também, né? Começam a se personificar. Mas eu acho que tem um outro lado do nosso país que a gente está vivendo que dá uma certa brecada e a gente vê alguns passos. Você se refere à polarização? É, eu acho que tem uns passos para trás, assim, e aí dá medo, porque eu entendo. Pô, bacana. Pô, super obrigado aqui pelo papo, viu? Adorei. Imagina, obrigado a você. Espero ter sido legal. Pô, foi incrível, foi incrível. Bom, gente, é isso. O Reclame de hoje vai ficando por aqui. Olha, se liga que toda terça-feira, às 21h, temos Rock Reclame na 15FM. Toda quarta-feira, vídeos inéditos no nosso canal do YouTube. E temos as nossas redes sociais para manter a gente sempre conectados. Beijo. Fui. 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 Fui.